Língua que nem sempre é a mesma língua usada pela esquerda, por que essa intenção só vem na hora de pedir voto? Thaís, não é verdade que só venha na hora de pedir voto. É que eu acho que essa eleição, ela deixou claro a dimensão desse fenômeno na cidade de São Paulo com a votação do Pablo Marçal. Isso acendeu um alerta, não foi só pra mim, pra esquerda, acho que pra todos. Eu vi várias matérias jornalísticas de vocês também tratando desse assunto. E eu acho que isso reforçou uma coisa, e eu e a minha equipe tivemos a compreensão e a humildade, eu diria, de fazer uma meia-culpa e uma autocrítica de que nós não dialogamos com o setor importante dos trabalhadores. Muitas vezes o meu campo político, o campo de esquerda, o campo progressista, pela missão ética que nós temos, que é o que faz a gente estar na política, que é combater a pobreza, que é combater as desigualdades, que é garantir que ninguém passe fome, que é garantir que ninguém more na rua. Minha luta a vida toda foi essa no Movimento Sem Teto. A gente acaba focando numa parcela dos trabalhadores mais pobres e deixamos de falar com uma parcela dos trabalhadores que foi buscar a sua prosperidade de uma outra forma, por conta própria, fazendo o seu negócio, virando o MEI, buscando no Uber, buscando ali a mulher da periferia que abriu o seu salão para ser uma manicure, o homem da periferia que foi lá e abriu uma oficina. E muitas vezes, na ausência de diálogo com esse segmento, a extrema-direita ocupou esse espaço. Isso aconteceu agora, esse reconhecimento está acontecendo agora, porque a dimensão desse fenômeno aqui na cidade de São Paulo ficou clara agora, após a votação do primeiro. Agora, candidato, o senhor acha que isso serve também, vale também para o governo federal, por exemplo? Porque instituiu o MEI, quando tentou passar um PL para os trabalhadores de aplicativos, motoristas de aplicativos, causou uma balbúrde imensa na Câmara dos Deputados, porque eles não se sentiam contemplados também pelo que o governo propõe. Quer dizer, é um governo que nasceu num berço sindical, que conversa, que dialoga muito bem com uma força trabalhadora organizada, sindicalizada, mas que mudou. O campo progressista, você tem razão, nasce de uma classe trabalhadora organizada, da indústria, do emprego formal, com carteira assinada, que hoje não é a única realidade da classe trabalhadora. Os trabalhadores que estão na periferia, muitas vezes, e eu acho que estamos falando com vários deles aqui que estão nos assistindo, querem prosperar do seu jeito. E eu acho que é dever nosso dialogar e oferecer alternativa com essas pessoas. E por isso a minha campanha se debruçou para pensar alternativas concretas. Por exemplo, para você que é motorista de Uber, uma das propostas que a gente elaborou foi a liberação do Uber do rodízio, porque às vezes a gente não pensa, mas como o carro é um instrumento de trabalho dele, quando ele fica um dia por semana sem poder usar o carro, são pelo menos quatro dias no mês e isso faz diferença no fim do mês para pagar as contas. E liberado o rodízio na cidade de São Paulo, a gente fez as contas e impacta pouco. São 40 mil carros em média a mais por dia de uma frota estimada em 9 milhões. Mas para essa pessoa faz a diferença. Por exemplo, para quem é taxista na cidade de São Paulo, tem uma dificuldade tremenda para fazer transferência de alvará. Nós vamos criar todas as condições para que ele possa fazer, inclusive após abril do ano que vem, quando o Ricardo Nunes não quer liberar mais. E coisas elementares, gente. Poder botar uma publicidade na lateral da porta ou no vidro de trás, que não fere a legislação e que essa pessoa vai poder tirar uma a mais. A mulher, que é boleira, que é salgadeira, que é manicure. Eu conheço várias. Conheci várias no movimento social que não recebe nenhum apoio. tanto ela quanto o pequeno comerciante só vê a prefeitura chegar com um boleto na mão, para pagar sem ajudar ele em nada.